Agora tá. Se tu mexer na televisão, tu vai apanhar. Ó, desliga a televisão pra tu ver. Desliga pra tu ver. Desliga. Ó, se tu mexer na televisão, tu vai apanhar. Não desliga a televisão. Vai desligar a televisão? Vai desligar. Não desliga a televisão. Mas quem foi responsável, quem as construiu, acho que tem que ver. Não desliga a televisão. Apenas pintar uma faixa ou uma boa. Não desliga a televisão. E acho que isso é o suficiente. Depois da morte da televisão, encontram os placas no local. Pra que os policiales parem no semáforo. Autorista de televisão. Não desliga a televisão. Reclama da sinalização. Ele é raro espaço. As pessoas das bicicletas não sabem que aqui é três fases o farol. Só é o ônibus que pode vencer pra esquerda. Só o ônibus. Aí o que acontece? Eu tô esperando a minha vez. Vai abrir a minha vez. Nem, tá brigando com o papai, nem. Ele tá brigando com o papai, nem. Papai que brigou com você, nem. Pode ligar a televisão, não, nem. Menem de mamãe só faz arte. Derrubou o telefone, agora tá brigando com o papai, nem. A lei da vida é essa. A gente espera sempre que os pais vão lá para os filhos. Então você imagina como é que eu com o pai, com a mãe dela, enfim. Nada aí. Não desliga a televisão. Sai. 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 Que passa sempre fotos nas redes sociais e costuma ir a compromissos profissionais de bicicleta mesmo. Sai da televisão. Sai. 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 Sai da televisão. Sai da televisão. Desliga os ricos.